Fala galera da comunidade Shiba Brasil, bem-vindos a mais um vídeo agora com o foguetão aqui da Shiba Inu, hein? Que isso, hein galera? Que que foi o vídeo de ontem que eu falei aqui que essa recuada seria uma recuada de leve e que voltaria a subir exatamente como aconteceu dia 28 de fevereiro aqui. Galera, chegou dia 27, 26 de fevereiro, a Shiba Inu resolveu explodir, galera, em 4 dias aí, tá? Vamos ver quanto que a gente já subiu, a gente subiu aí 56%, galera. Exatamente no preço que tá agora 55%, galera, em 4 dias. Ou seja, se tivesse mil reais aí, você estaria com 1.500 agora, beleza? Quem tava comprando na época aí que a gente tava falando no canal aqui, que tava nas baixas, nas baixas, nas baixas, quem acumulou aqui durante o canal junto com os big players, meus amigos, ganhou muita grana. Só hoje aí a Shiba Inu tá subindo aí, tá? 19%, galera, 19%. Eu prometi aqui trazer pra vocês, beleza? O relatório aí mensal aqui de um dos robôs que a gente tem aqui, que tá com 500 reais, beleza? Ele começou aí o ano com 500 reais, tá? E agora tá fazendo 240 reais aí, que basicamente é 50% em dois meses. Acabou o mês agora, tá? Ele fez aí basicamente 200% em dois meses. Olha aqui, no primeiro mês aí ele fechou aqui, ó, com 155 reais, tá? E agora ele abriu aí, teve um início de mês meio ruim, tá? E depois, no mês de fevereiro, né? Agora ele atingiu uma nova máxima de 325, deu uma caída aqui, e agora tamo com 240 reais aí, tá? De lucro, beleza? Isso aí de lucro, galera. Você pode tirar aí, sei lá, 60 reais aí de taxa também, tá? Que eu não coloquei aqui os custos. Porém, só com um contrato e com uma operação. Isso porque eu não coloquei o gerenciamento de risco dele diferente, beleza? Se a gente vir no semanal aqui, a gente consegue ver aí que na semana a gente fechou aí 10 reais negativo, o que não importou pra esse robô, porque no mês aí e no ano a gente fechou aí, tá? Até agora com 240 reais. Então sempre vai acontecer assim, vai ter dia que vai perder e vai ter dia que vai ganhar. Isso é normal. Se você quiser aprender a automatizar estratégias violentas igual essa aqui, clica aqui no link da descrição que tem um grupo no WhatsApp onde eu vou te mostrar como é que faz isso. Você vai poder acompanhar também os meus robôs que eu boto lá dentro, beleza? Tamo junto, o link tá na descrição. E galera, as últimas notícias aqui que a Shiba Inu tá trazendo aqui pra nós, deixa eu colocar em português pra ficar mais fácil aqui pra vocês, é que a Shiba Inu pode aumentar 800% agora nessa próxima semana, galera. Isso mesmo, aumentar 800%, ou seja, quase bateu o seu recorde. Ou bateu o seu recorde na real, né? Porque se a gente for pegar e dar uma puxada aqui no gráfico da Shiba Inu, vamos puxar, 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 puxar. A máxima dela foi aqui em 0,409, né? E se a gente pegar do preço atual que tá rompendo essas últimas resistências aqui, isso é muito importante pra uma tendência de alta, a gente buscar romper os topos anteriores. E a gente pegar daqui até aqui em cima, galera, é mais 500%, ou seja, é romper essa máxima, galera. E cortar mais um zero, ficar com apenas três zeros. Imagina a Shiba Inu apenas com três zeros, galera. Isso aí é aumentar aí mil por cento, que é dez vezes o que você tem agora. E se você tá aqui comigo no canal, já tem tempo aí, desde o ano passado que a gente tá aqui nessa região de lateralização aqui da Shiba Inu, né? Exatamente o que eu falei. Tá vendo que essa regiãozinha aqui que eu tô passando o mouse agora, é uma região que tá uma região pequena, tá? Que deu a explosão de mil por cento. E quando voltou e fez outra região idêntica a essa aqui, se reparar, só que um período de tempo bem maior, tá? Muito maior. E acima dessa região, mostrando o quê? Que o preço ele voltou, só que ele não voltou tanto aonde os big players estavam comprados, beleza? Eles não deixaram voltar. Isso indica o quê? Que a Shiba ia subir, ia subir. E eu tô batendo nessa teca, falando isso, falando isso, falando isso, falando isso. E agora tá aí subindo 20% só hoje, tá? Rompendo aí suas máximas. E a gente tá hoje, dia, sexta-feira, né? Então a gente pode ver aí o fechamento da semana ser um fechamento lindo. E se a semana, meus amigos, se a semana... Deixa eu dar um zoom aqui pra ficar mais claro pra vocês. Zoom, 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 que eu tô sem mouse aqui. Se esse fechamento aqui for acima dessa região, meus amigos, Isso aqui é um gatilho de compra violento. Violento pros próximos meses. Violento. Ou seja, a Shiba Inu pode cortar um zero aí. E só que na análise do Asha Guru, ele pode aumentar 800% aí em uma semana. Galera, isso aqui é um foguete violento, 800%. Porque no meio de uma corrida de alta das criptomoedas, a Shiba Inu já subiu 20% hoje, tá? E entrou aí 1,5 bilhões de dólares nas últimas 24 horas, tá? Ultrapassando 8 bilhões de dólares de capitalização de mercado. Marcando seu ponto mais alto desde maio de 2023, galera. Isso mesmo. E esse otimismo aí disparou agora na Shiba Inu, porque o Bitcoin provavelmente vai romper sua máxima agora também, tá? Então a gente já tá vendo aí subindo 800%, que a gente vai ver aí, tá? Puxando aí junto com o Bitcoin, puxando aí o Halving do Bitcoin junto com o Shibarium, que é um projeto que tá dando certo aí também, que tá trazendo uma viabilidade aí pra Shiba Inu, que antes ela era só um meta meme, e agora ela não é mais, tá? E você acredita, tá? Porque exatamente o que aconteceu aqui? Ela começou a subir do nada. Do nada. Ela veio, ó, vou voltar pro gráfico diário aqui pra você ver. Ela veio aqui, subia, descia, subia, descia. Olha a diferença, galera. Olha a diferença. Quatro dias seguidos de autos explosivos, tá? E rompendo a máxima de ontem. Então a gente pode esperar aí realmente que a Shiba Inu vai dar essa guinada aqui que a gente tá esperando. E o que que você acha? Você acha que vai acontecer essa guinada ou não? Comenta aí que eu quero saber, beleza? Tamo junto. O link dos robôs pra entrar no grupo do Telegram tá aí na descrição. Clica lá e entra lá dentro que você não vai se arrepender, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.